Mas é muito sem vergonha. E agora? Como é que faz, Deus? Vou abrir. Tem que abrir mais um pouquinho. O cachorro é muito inteligente. Bora, Deus. Vai que tu consegue. Só mais um pouquinho. Cara, contou, ninguém acredita. Isso, mais um pouquinho. E aí, vai, agora vai. Agora vai. Saiu. Muito bem.